Nós estamos agora no Parque Estadual Altamiro de Morapacheco, em uma área de floresta, que embora seja um ambiente com a vegetação bem mais fechada, também faz parte do cerrado. O tipo de vegetação que a gente tem aqui, que é uma floresta estacional semidecidual, é uma das fitofisionomias mais fechadas do bioma cerrado. Os objetivos de criação do parque são de proteger essa área de floresta, que é um dos maiores remanescentes desse tipo de vegetação nessa região do estado de Goiás. Além da proteção das florestas, o parque também tem como objetivo a proteção de alguns sítios arqueológicos que existem aqui, com até 1.500 anos de idade, sítios arqueológicos indígenas, e ele também tem como objetivo ajudar a proteger o reservatório João Leite, que é um manancial de abastecimento público para a capital do estado. A importância de uma área protegida como essa, decorre fundamentalmente de algumas questões, sendo que a mais importante delas está no fato de esse local ser um espaço para a manutenção de forma protegida dos impactos humanos, de uma amostra do ambiente natural em seu pleno funcionamento, abrigando as plantas e os animais originários dessa região. Nós temos aqui no parque, na região, uma série de animais que existem também em outros biomas aqui do Brasil, como as onças, tanto a onça pintada quanto a onça parda, gato morisco e os felinos em geral, até outras espécies que são típicas do bioma cerrado, como o tamanduá bandeira e o lobo-guará. Uma das áreas que eu mais gosto aqui no parque fica próximo à nascente dos menores córregos, porque nessas áreas a gente tem um ambiente bem específico e nesse local conseguimos encontrar várias espécies que não ocorrem em outros locais, seja do parque ou mesmo em áreas mais próximas. Legenda por Sônia Ruberti